Dá licença, deixa eu chamar o pessoal de lá de fora Aí é muita gente, hein? Com licença Olá Vocês não assistem também? Vamos lá na grátis Pode vir, pode vir Opa, tudo bom? Nós, o grupo 8 apresentaremos movimentos que poderiam voltar no tempo Movimentos que poderiam viajar no tempo e serem exibidos na televisão em horário nobre contra a vontade dos emissores Aí, galera, pode chegar aí, ó Sejam bem-vindos Por aqui, por aqui Aí, poderíamos retroceder ainda mais e fugir do tema, talvez Nós, do grupo 8 não sabemos no que acreditar e não acreditamos em destino A gente assiste tudo no mesmo canal Essas vontades Vem cá, todo mundo aqui, ó Paredão Quero ver todo mundo no paredão Vem cá, vem cá Aqui, ó Fala na grade, ó Quer sobreviver na velocidade da informação? Nós estamos online E jogando sempre O que eu quero É que tudo fique bem Pra você, pra mim ou pra ninguém Encontramos um equilíbrio E ainda que haja mal entre os que vivem Eu estou fardado Eu preciso de um sentido e de um destino Quem eu protejo Quem me protege Qual a sua corporação? O que eu quero é fugir Vou escapar da morte Eu sou do primeiro comando Do primeiro comando Tobias de Aguiar Então bateia logo ali Eu sou um refém Eu sou um irmão Eu sou a lei O que eu quero é fugir 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem! Não tem o que, meu irmão? Fogo! Eu gastei o último pra queimar o fogo! Você não dá! Você não tem quebra aí! Vai pra já fazer um negócio aqui! Tira uma ideia! Tem fogo? Mata lá isso daqui, não ajuda! Filha da puta! Mano, arranja fogo, não quero nem saber! Se esprega, se esprega que sai fogo! Vai! Vai! Vai, vai! Vai, meu irmão! Vai! Pega ali, pega ali o negócio pra mim! Vai! Pega lá pra mim! Vai, vai, vai! Ajoelho! Joelha, porra! Vai, taca aqui! Anda! Vai cuspir fogo! Vai virar dragão! Vai! Quero fogo! Isso! Adãozera! O que é isso? Deixa eu manter as trocas! É tudo possível! Não! Vai fugir fogo aí, mano! Vem aqui! Vai matar o cara! Vai matar o cara! Vai matar a porra! Vai lá! Se protege! Vai, vai, vai! Vai, meu irmão! Anda, porra! Vai, meu irmão! Vem, vai, vai! Tuba! 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 Isso, abra os braços, afasta as pernas, isso, vira, agora bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, rebolando a bundinha, isso, isso, para de novo, para, beleza, isso, isso, levanta, vira, bota a mão no peito, aperta o peito até o biquinho fazer assim, isso, isso, infla o biquinho, vai, vai, deixa ele roxinho para mim, isso, faz fomfom, fomfom, muito bem, bota a linguinha para fora, é, bota mais a linguinha para fora, isso, mexe a linguinha assim, mostra o que você sabe, isso, mexe bem a linguinha, vai, mexe, mexe gostoso, isso, faz cara de safado, vai, carinha de safado, Nossa senhora, muito bem, muito bem, você está limpa, pode entrar. É nossa primeira visita íntima do mês, Claudionô José da Costa. Trouxe, trouxe, trouxe sim, vem cá, pelo céu, vem cá, logo, Ai, dá forte, venha, venha, eu vou estar estrozando, Ah, ah, que dolezinha, Ah, ah, venha, tira tudinho, Ah, ah, que dolezinha, Ah, 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 ah Hum? 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 Conseguiu, né, meu irmão? Passa aí, vai, passa o bagulho Ô, meu irmão, tá tirando a batalha pra tirar esse negócio aí, Federal Bacarel? Passa aí o bagulho, meu irmão, vai! Segura aqui, chica o braço Não, peraí, deixa eu chicar lá Peraí, meu irmão, eu tô chicando o braço Peraí, tu tem que chicar lá, meu irmão Peraí, tu tem que chicar lá, meu irmão Chica pra mim, meu irmão, é só tu chicar o braço Peraí, não tá fazendo, meu irmão Tem que chicar o braço pra mim, meu irmão Porra, vai, vai Segura a minha vida Ô Essa porra que ele tá funcionando? Tá descarregado Cadê o carregador? E... Ficou na minha mulher Ah, tu tá tirando com a minha cara, meu irmão E agora? Mano, vai ter que dar um jeito É preciso falar pro celular, mano O negócio é hoje, é tchunai, entendeu? Preciso falar hoje do negócio, meu irmão E o que a gente pode fazer, não sei Vai conseguir o carregador pra mim, não quero nem saber Se vira, pede pra alguém, dá um jeitinho É mesmo Tchun, 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 tchun 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 Tá medendo a me chamar alguma coisa Ah, meu amigo! Ó, só o seguinte, então acho que eu ouvi o senhor falando no celular há um tempo atrás, eu queria saber que marca que é o seu celular. Pra que você quer saber? Não, porque a gente tá fazendo uma enquete aqui na prisão, a gente quer saber qual que é a marca mais comprada aqui na cadeia. Nokia. Home. Nokia. 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 É... Cheve, 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 cheve. Tô de força. Ô, seu carça. É o seguinte, a gente precisa do carregador um pouco emprestado. Por coincidência, o nosso também é Nokia. Mas por que não, seu carça? Só um pouquinho. Você nem vai roubar, o senhor pode pegar na cela depois. Ó, o que é que eu vou ganhar com isso? Pera. O que é que ele vai ganhar com isso? Ô, seu carça. Um pirulito em troca do carregador. Um pirulito no rato. Pera! Um... Fechado! Vai lá! Pera que ele tá procurando pra ele aqui. Meu Deus! Roda! Pode passar! Vai, vai, vai... Pirolito. Sócio, cara! Quer este pirulito, rapaz?! Não, mas pirulito, não. Então faz assim, dá primeiro o carregador que a gente vai ligar e vai pedir um pirulito. Agora passei o bagulho, vai! Eita porra, e agora que eu estou lembrando, vão ter tomada! Que culpa tenho eu, seu prisão? Não tem infraestrutura. Infraestrutura, termo utilizado pela primeira vez pelo russo Maxwell Dias, o cara que revolucionou a arquitetura mundial. Seguirem, meu irmão, agora que a gente precisa dar um jeito, precisa estar lá hoje no negócio. Aí eu vou ter que pedir de novo. Ah, não quero nem saber, um dos dois vai ter que resolver o negócio pra mim. Oh, não quero nem saber, se dane! Vai você então! Oh, carceira! Oh! É o seguinte, carceira, vocês não oferecem a infraestrutura que nós merece. Então é o seguinte, você vai ter que arranjar uma comada pra nós, entendeu? Ah, eu não vou arrumar porra nenhuma! É o quê? Você sabe com quem você está falando? Você está falando do primeiro comando, capital? E você sabe com quem você está falando? Você é do primeiro comando desse presídio aqui, rapaz! Mata o carcereiro. Começa a rebelião. Cláudio Honor, mas o carcereiro te retém. Aê, meu irmão! Taubá virou, meu irmão! É isso aí, meu irmão! É nóis! Agora é nóis! E depois de nóis, vem de nóis! E depois de nóis, de nóis de novo, é nóis de novo, meu irmão! Taubá virou, porra! É nóis, essa porra aqui!